Com pouco mais de 11 quilômetros de extensão, a nova via metropolitana liga Camassari, a Lauro de Freitas e a CIA Aeroporto à Estrada do Coco. Com pista dupla nos dois sentidos, a rodovia que visa diminuir em 25% o tempo de deslocamento entre a capital baiana e o litoral norte foi entregue hoje à população baiana pelo governador Rui Costa. O objetivo dessa via é tirar o engarrafamento de dentro de Lauro de Freitas. Portanto, nós temos uma via moderna, muito bonita, ficou ambientalmente uma estrada muito bonita, muito bem conservada e que a gente consiga preservar esse visual belíssimo, o visual verde que nós conseguimos aqui. Com sete viadutos, quatro pontes de este túnel de acesso, a via metropolitana custou 298 milhões de reais para o governo do estado. Por aqui, mais de 15 mil veículos devem passar por dia. A via metropolitana deve desafogar o trânsito no centro de Lauro de Freitas, criando um novo acesso à cidade a partir da rua Gerino de Souza Filho, como explica a prefeita do município, Moema Gramacho. Vai desengarrafar muito a estrada do coco no trecho que é a Avenida Santos Dumont, que corta Lauro de Freitas. É uma ligação entre Camassari, Lauro de Freitas e Salvador por um novo viés, um novo vetor de desenvolvimento econômico e social. E para nós é muito importante, porque ela corta Lauro de Freitas, dando a oportunidade de a gente construir um novo bairro e ao mesmo tempo o governador tem interesse em demarcar as terras quilomolas. Então nós vamos ter uma área que vai ter um desenvolvimento sustentável e ao mesmo tempo um resgate da raiz. Então é fantástico. E nós temos a oportunidade de também dar um conforto maior aos munícipes das várias cidades que transitam por aqui. A rodovia tem uma única praça de pedágio no sentido Lauro de Freitas, Camassari. Os usuários que trafegarem na estrada do coco e pagarem pedágio no sentido Salvador para a concessionária Litoral Norte não precisam pagar outra tarifa para utilizar a via metropolitana, administrada pela concessionária Bahia Norte. Ela vai permitir uma zona de expansão para a cidade Lauro de Freitas. A margem dessa rodovia já vai permitir acesso a áreas que não tinham como acessar, inclusive com o governo do estado construindo um equipamento da importância, que é o novo hospital metropolitano, que as obras já iniciaram a margem dessa nova via. Então ela vai facilitar a circulação, vai diminuir o tempo de tráfego, vai melhorar para quem tem negócio para fazer Lauro de Freitas, que daí entra sem ter tanto tráfego e vai ser uma zona de expansão também para o município Lauro de Freitas. A partir de hoje os usuários já podem trafegar na nova estrada. Diversos deputados estaduais estiveram presentes na inauguração. Podemos dizer que além da melhoria do trânsito e da mobilidade, também criou uma expectativa de valorização imobiliária dessa região inteira. É mais um vetor de desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Mais uma obra importantíssima de mobilidade que o governo do estado faz aqui na região metropolitana. Além de toda a estrutura feita na nossa capital e obras estruturantes e mobilidade, essa estrada vai facilitar muito a vida das pessoas que por aqui transitam. O governo preocupado com a mobilidade da gente que anda de carro, na questão Lauro de Freitas, que você passa lá, como foi falado, é uma hora, uma hora e meia de tráfego intenso. E essa linha verde, estou de parabéns por receber uma via importante como essa aqui.